Candidato, como você explica um gasto com diárias cíveis em 18 meses em São José de Piranhas, de 900 mil reais, onde Cajazeiras e Souza juntos gastou um pouco menos nesse mesmo período. Aí eu queria saber, candidato, se você pode dizer para nós qual foi a sua fatia aí nesse montante, muito alto por sinal, mas eu queria se você pudesse dizer a todos nós qual foi o seu montante recebido nesse... Dois minutos agora para a resposta, Bal. Na verdade, Júlio Ivan, você é acostumado com fatias, né? Essas coisas, você fala com uma tranquilidade como se o gestor pudesse fatiar o dinheiro e tirar para ele e colocar no bolso. Não é assim que funciona, Júlio Ivan. A gestão pública tem que ser tratada com zelo, com carinho, com responsabilidade, com atenção. E se você quer saber, o que eu tirei esse ano de diária foi exatamente o valor de 6.600 reais. 6.600 reais de diária para fazer todas as viagens a João Pessoa, atrás de recursos. Será que você acha muito isso? Agora vocês acham ruim a gente pagar diário aos motoristas que levam nossos pacientes para João Pessoa, para Campina Grande, para Fortaleza, para Natal? Pois continuam achando ruim, porque nós vamos continuar fazendo. Nós temos a maior frota própria da Paraíba, proporcionalmente, para a população. Nós temos a maior frota e é própria. Nós acabamos com a farra do aluguel, não existe mais isso. Lá em São José do Piranço. Pode existir aqui ou em qualquer outro município, mas lá em São José do Piranço não existe. E todas essas diárias que você cita são pagas aos motoristas. Você acha que os motoristas a gente estão roubando? Eu acho que eles precisam se alimentar quando eles viajam. Eu acho que quando eles precisam se hospedar, se tiver que dormir, se tiver cansado. E é mais do que direito. Nós vamos continuar pagando. Nós vamos continuar levando nossos pacientes. Nós abrimos a casa de apoio em João Pessoa que atenda a nossa população. E nós vamos continuar prestando todos os serviços. Nós somos a cidade que mais oferece transporte para que as pessoas tenham tratamento fora do domicílio. E nós vamos continuar com ações. Nós temos uma ambulância UTI neonatal. Você disse três, mas temos uma que já salvou vidas de Cajazeiras, de Oreb, de toda a região. Porque atende a toda a região. É uma ambulância com UTI e UTI neonatal para atender toda a nossa população. E nós vamos continuar com essas ações que o povo de São José do Piranço já aprovou e já decidiu. Um minuto para a réplica. Candidato, você não convence a população dizendo que em 18 meses você só subtraiu ou entrou na sua conta em diário só 6 mil reais. É assim, de 900 mil. Ei, não dá para isso tudo não, viu? Os motoristas, eles recebem, merecem. No meu governo vão continuar recebendo até com valor maior, mas se botar no papel em 18 meses não dá para 900 mil reais. É dinheiro demais, assim. Mais do que Cajazeiras e Souza. Eu acho que não me convenceu e também a população de São José do Piranha deve estar lá assistindo e também não convencida com a sua resposta. Um minuto para a réplica. Primeiramente, candidato, eu não preciso que você acredite na gente, não. Eu não preciso lhe convencer de nada. Você já tem sua opinião formada, você é contra e contra. Mas os números estão lá. E eu falei nesse ano. Eu retirei de diárias esse ano 6 mil e 900 reais. E durante todo esse período de gestão, não chega nem a 50 mil de diárias. Não chega. Você pode puxar todos os meses. E você, para ter uma certeza, vai lá na prefeitura. Eu autorizo que os funcionários da prefeitura e secretários da administração, Vinícius, ou qualquer um outro, lhe entregue toda a relação, nome por nome, de cada motorista. E aí você passa os dias que você quiser, analisando, olhando, e faça o que você achar melhor. Agora nós vamos continuar atendendo a população de São José do Piranha. Mas queira a oposição ou não, nós vamos continuar, porque é o nosso papel, é o papel do gestor, é pegar os recursos públicos e investir, os recursos públicos, e investir lá na ponta, nas pessoas, onde elas precisam. É esse o papel do gestor público. Os representantes de Baulins acionaram também a banca julgadora do direito de resposta em relação à declaração de Judivan sobre, no último bloco, em relação às diárias, e de acordo com a banca julgadora, o pedido foi deferido. O Bal tem um minuto de direito de resposta ao que disse Judivan. Um minuto, candidato. Baulins. Um minuto de resposta. E dizer ao candidato que ele fique tranquilo, fique calmo, não precisa ficar nervoso e tentar agredir as pessoas. Quando eu falei que ele tem um apartamento na praia, é porque ele tem um apartamento de uma pessoa, e de uma pessoa tem praia. Ele pega no carro composto dele zero, há 15 minutos ele está na praia. Diferentemente das pessoas que moram no sertão aqui da Paraíba, totalmente diferente, foi isso que eu quis citar. E quando você fala nas diárias, você querer vir me acusar, dizer que eu estou levando dinheiro para o bolso, no meu bolso de diárias, é muito simples, Judivan, peça todos os documentos, tem lá todas as diárias que foram pagas a mim, como prefeito, e também tem todas as diárias que foram pagas a todos os servidores, todos eles, todos os motoristas, qualquer um que precisou de diária para se deslocar do município, para fazer qualquer que seja o trabalho em prol do nosso município, foi pago diária, é muito simples. Eu estou colocando à disposição, sem segredo de justiça, não precisa pedir à justiça. Eu estou autorizando os secretários a entregar toda a relação de todas as diárias pagas, simples assim.